Sequência da Piroca Você diz que sofre muito, no quarto dá uma cura Que seu marido não sabe meter, chega em casa doidão e começa a tortura Seus problemas acabaram, vem comer meu moleque de ouro que eu vou te levar à loucura Toma um banho gostosinho e me espera na cama pelada Que quando eu chegar Sequência da Piroca Sequência da Piroca Sequência da Piroca É quando eu chegar Sequência, sequência, sequência da Piroca Sequência da Piroca Quando eu chegar Sequência da Piroca Sequência da Piroca Você diz que sofre muito, no quarto dá uma cura Que seu marido não sabe meter, chega em casa doidão e começa a tortura Seus problemas acabaram Vem comer meu moleque de ouro que eu vou te levar à loucura Toma um banho gostosinho e me espera na cama pelada Que quando eu chegar Sequência da Piroca Sequência da Piroca Sequência da Piroca Sequência da Piroca Sequeença da Piroca Sequência da Pirocada Quando eu chegar Sequeza, sequza, sequência da Piroca Sequência da Piroca Quando eu chegar, sequência da pireca Sequência da pireca